Olá, muito boa noite. Bastaram poucos dias para que a pressão de diversas partes do mundo fizesse com que o presidente Michel Temer revogasse a sua autorização para a exploração mineral numa área entre o norte do Pará e do Amapá. Nessa área existe uma das maiores faixas contínuas de floresta tropical do planeta. E com o objetivo de atrair investimentos para o setor, o governo decretou a extinção da Reserva Nacional de Cobre e Associados, a RENCA. E agora a decisão está suspensa, pelo menos temporariamente. Hoje, quando se comemora o Dia da Amazônia, nada melhor do que refletirmos sobre as riquezas dessa floresta e de suas potencialidades. É para isso que estão aqui hoje conosco o diretor do Instituto de Geossciências da URGS, o professor André Sampaio Mechias, e o biólogo e presidente da AGAPAM, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, Francisco Milanese. O programa é transmitido ao vivo no site da TVE. Participe também pelo WhatsApp 984516352. Envie a sua pergunta, a sua dúvida sobre esse assunto tão rico e também tão polêmico. Recentemente tivemos aí muita polêmica envolvendo o assunto. Muito boa noite, primeiramente. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Então, hoje, 5 de setembro, é o Dia da Amazônia. Com certeza, muita gente nem sabia, né? Eu gostaria que vocês começassem, então, falando da polêmica que movimenta ainda as redes sociais, gerou, inclusive, muitos protestos, que é a extinção da RENCA, a Reserva Nacional do Cobre e Associados, nesse decreto do governo, o governo federal, que liberou, então, a mineração lá na região. Mas a novidade é que hoje, o governo, nessa terça-feira, na verdade, voltou atrás na semana passada, né? Mas hoje, nessa terça, o governo publicou uma norma que suspende os procedimentos de mineração na região. Então, por favor, iniciando pela polêmica da RENCA, podemos iniciar com o milanês? Bom, sabe que tem muitas vezes a gente dá um tiro numa coisa e acerta a outra, né? Então, está existindo toda uma desinformação, porque é uma reserva referente à mineração, numa área importantíssima, mas só que, curiosamente, o protesto das pessoas, embora não seja uma reserva ambiental, tem adentro reservas ambientais e indígenas, né? Mas, curiosamente, ajuda, porque o que aconteceu? Claro, impossível, talvez os historiadores possam ter mais precisão, mas os militares, na época que foi criada, a Amazônia inteira é visada pelo mundo inteiro. A riqueza mineral da Amazônia é, simplesmente, estapafúrda. Eu estudei impacto ambiental na Amazônia, pós-graduação, na Fundação Universidade da Amazônia. Eu me lembro que uma mineração, um ponto de mineração da Paranapanema levou o Brasil de 18º a primeiro lugar em estranho no mundo produtor, com uma mina. Então, a gente começa a ter noção do potencial disso tudo. E vamos lembrar também que o maior absurdo, talvez, da história da mineração, que é o Complexo Carajás, que onde nós pagamos uma fortuna para produzir energia elétrica para subsidiar Japão e Estados Unidos, durante muitos anos, nós financiamos a energia e todo o gasto de uma extração que, na verdade, é feita por países ricos e que, obviamente, encheu o bolso de muita gente. Mas, para o Brasil, é desprezível o que poderia ter sido e o que foi. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa reserva, na verdade, preservou essa área. Então, as pessoas, até que, mesmo estando equivocadas, elas entendem. Peraí, mas tem uma área lá que, porque mineração é importante dizer, talvez você devesse explicar, mas a mineração se pode pedir sobre qualquer propriedade privada. Então, desde que existe o DMPM e tudo mais, todo mundo, quem é, tem turmas de gente que tem poder sobre isso, pede a mineração em tudo que é lugar. Aí, pede no meio de uma terra que é tua. E aí, o cara ganha a mineração, faz prospecção, prova que tem, é desapropriado da tua terra ou a parte necessária para fazer a mineração, independente do que tu produz ali, não interessa. Passa por cima de tudo. Então, é uma loucura, porque o subsolo é brasileiro e o governo controla isso. E os militares, por bom senso, ou por alguma, ou por guardar para amanhã, gastar, não sei, preservaram essa área de pedidos de mineração, que tinha muitos, e chamaram de reserva. E agora liberam, mas liberam da forma pior do mundo, que eu acho. Porque não tem nada mais vergonhoso que o governo anunciar meses antes uma coisa, sem consultar a sua sociedade, e a sociedade saber meio semestre, parece que foi em março, que o Canadá já sabiam, que iam liberar, tipo assim, preparem o dinheiro para vir aqui atacar. E os brasileiros que se ralem, porque nós temos empresas brasileiras. Eu acabei de citar, Paranapanema, outras, tem empresas brasileiras. Quer dizer, se eu aviso antes os estrangeiros, tem alguma coisa muito criminosa acontecendo aí. Muito criminosa. Não tem outra explicação. E aí libera sem consultar as populações. E aí eu acho que é o debate que a gente deve levar, se deveria, poderia liberar ou não. Tu concorda, André, nessa questão do criminoso aí? E qual é a tua opinião sobre o decreto e agora também o recuo do governo em relação a ele? É, a área ela foi, em 84, dentro do governo do Figueiredo, como o colega já falou bem, reservada. E naquela época já havia uma grande intensidade de mineração com a descoberta de Carajás. Então foi uma reserva estratégica de um governo naquela época e que ficou assim durante todos esses 33 anos. E durante esse período, essa superfície foi tendo outras reservas, reservas de preservação ambiental de vários tipos e também reservas indígenas. Tanto que as áreas para mineração, e é bom para que o telespectador entenda que os requerimentos de pesquisa mineral, eles são feitos em certas áreas, que depois com o Alvará se faz a pesquisa, porque o subsolo, ele é da União e ele pode liberar depois de várias etapas para a realização da extração, através de uma concessão, como são as concessões das estradas, por exemplo, como tem pedágio, é uma concessão. Então, essa concessão passa por uma série de atividades, uma série de controles. O que aconteceu agora? O que aconteceu agora foi justamente isso que o colega falou. Houve uma liberação, vamos dizer assim, tempestiva, porque agora hoje, com esse novo publicação do Diário Oficial, querem fazer um debate ainda com a comunidade, que eu acho bem saudável, por aproximadamente 120 dias. E os aspectos ligados à mineração sempre têm os arquétipos das minerações terríveis do passado, e vamos lá para 1800 com carvão e tudo isso. E não vamos ficar muito longe do que aconteceu em Minas Gerais, com a construção da barragem. Pois é, a gente fala em mineração, o pessoal agora liga diretamente à tragédia de Mariana, né? É. Inevitavelmente. É. Então, agora a gente tem que ter um pouco de cautela, porque existem outras tecnologias para se fazer a mineração. E todas as partes têm que ser conversadas. Todo mundo tem que participar desse processo, porque não tem como a gente escapar da mineração. O relógio que se usa, o celular que se usa, a casa que se mora, tudo isso faz parte da mineração. A mineração é 4% do PIB brasileiro. E a gente tem que simplesmente entender que tem que existir, tem bens minerais a serem extraídos. E, sobretudo, a Amazônia, já que hoje é o dia da Amazônia, né? Então, a Amazônia, ela tem que ter um aspecto muito especial no trato, né? Porque, como falou, lá em Carajás tem uma maior extração da mina de ferro do planeta, né? Mas uma área com um final de 3 mil quilômetros quadrados, né? Tem a flor na Carajás e aí a discussão é que talvez a gente possa aqui esquentar, né? Para o telespectador sobre a questão da Amazônia também, que eu acho que isso que importa, que é a questão também da mineração versus outras formas de ataque à floresta, né? Que são a extração de madeira, a plantação, a queima, que isso aí realmente faz uma perda muito grande, né? Claro, vamos entrar nisso tudo. Mas ainda sobre essa decisão governamental, qual a tua opinião? Ah, são várias decisões, né? A primeira, eu achei que eles tinham que ter feito uma conversa um pouquinho mais ampla, um debate com a sociedade. Essa reserva mineral, ela já existia há 33 anos, né? Ah, poderia ter sido feito isso em outro governo, pode ser feito num próximo governo. Num governo eleito, por exemplo. Num governo eleito, por exemplo. Mas um governo que, esse nosso governo, ele tem algumas características de ter certas pressas, né? De realizar esses processos. Não seja, não quer dizer que o processo em si ou as liberações lá não devam ser debatidas. A gente acha que tem que ser debatida entre todos os segmentos. Mesmo segmento da geologia, da mineração ambiental, principalmente. Todo mundo tem que participar desse processo, que é um processo democrático, um processo sério, um processo de responsabilidade, racional, sempre visando o que? A sustentabilidade. Isso é fundamental, principalmente numa floresta como a nossa, que sustenta tanta vida. Eleito está tocando numa coisa tão importante, porque uma coisa, a sociedade tem que ser coerente. As pessoas usam os bens e eles são minerados em algum lugar, já não pode ser cínico. Então, nós entendemos, tem que haver mineração. Outra coisa é a Amazônia, porque a Amazônia, além de ser riquíssima, ela é dona de uma delicadeza inacreditável. As pessoas dizem aquela floresta, tu vê aquela floresta exuberante, tu anda seis horas enxergando só floresta de avião, tu diz assim, mas não é possível, esse troço não tem fim, é um continente. É, mas é um continente delicado. E esse continente, ele regula o clima mundial. Então, esse continente da Amazônia, por uma magia que a vida criou, todo, não é uma vida, outro ser, o conjunto de seres da Amazônia que se desenvolveu, criou um sistema que o Salat chamou de bombeamento de água do Atlântico, que chega até os Andes, que é um negócio inacreditável. E que faz com que o maior centro de água doce do mundo seja a Amazônia. E essa água doce não está só nos rios, que é gigante a quantidade, está no ar, que é uma floresta tropical úmida. E se conserva no ar e através do ar, e mais os ventos dominantes do planeta, que ela vai migrando em direção a oeste. Se não fosse esse sistema criado pela vida, nós teríamos um Saara ali, com condições muito semelhantes, o deserto Saara, que é um gigante com zero de... Agora, o que é importante? A Amazônia regula a chuva aqui do Rio Grande do Sul. Ela regula a chuva da América Latina e regula a chuva da América do Norte também. Então, hoje se sabe, porque a água é o maior estabilizador térmico que tem, e essa água toda que migra do Atlântico, nos Andes ela bifurca para o Sul e para o Norte e regula, não só a temperatura como as chuvas, então regula a agricultura, regula a fome. Quer dizer, nós não podemos chegar num nível de, para tirar minério, botar em risco, que é o que está acontecendo hoje, a agricultura das Américas. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma... Eu não sei qual é a razão, mas eu quero achar que foi boa a razão que o Figueiredo decretou, a reserva, uma coisa... Porque senão ia estar tudo mapeado, né? Eles seguraram, vamos segurar. A mineração que fica guardada no solo não é perdida, minério não estraga, né? É como o carvão do Rio Grande do Sul. Nós não temos tecnologia segura para tratar, tanto que está nos dando problema internacional, candiota, a queima. Está surgindo aí a destilação de carvão, que é um processo absolutamente requintado, semelhante ao petróleo. Bom, então vamos esperar, porque o carvão do Rio Grande do Sul não foge, ele está aqui. Quando nós tivermos uma coisa que não vai causar dano social, doenças em escala, como tem hoje, e um problema gigante econômico para dar 4% do PIB é pouco, né? Vamos combinar que com a riqueza melhor que o Brasil tem, quem está ganhando dinheiro é a Alcã, é um monte de gente, não é o Brasil. Tá certo. Bom, a discussão é muitíssimo interessante, nada melhor do que discutir esse assunto justamente no dia da Amazônia. Nós vamos a um breve intervalo para a propaganda política obrigatória, mas você não vai sair daí, né? Vai enviando a sua pergunta, a sua dúvida aqui para os especialistas. Estamos falando sobre mineração, sobre a polêmica das decisões governamentais a respeito desse assunto dos últimos dias, né? Desde a semana passada. Já, já voltamos falando mais do assunto. Não perco, o Debate TV já volto. E voltamos. No dia da Amazônia, estamos discutindo sobre as riquezas dessa região, onde está localizada a Reserva Nacional do Cobre, no norte do Pará, alvo dessa polêmica que estávamos falando no bloco anterior. Como podemos entender melhor o que está acontecendo por lá? Para isso, estamos com os especialistas aqui, temos o assunto de hoje. O diretor do Instituto de Geosciências da URGS, professor Andressa Sampaio Mechias, e o biólogo e presidente da AGAPAM, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, Francisco Milanês. O programa é transmitido ao vivo no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp. Envie sua pergunta para o 984516352, ou então a sua opinião sobre esse assunto aí, que há muito a ser tratado. E nós seguimos falando aqui. Estávamos falando sobre a Renca, a Reserva, então, que tivemos o decreto do governo federal liberando a mineração ali na região, devido à polêmica gigantesca nas redes sociais, e em todos os meios possíveis, o governo recuou. Na quinta-feira passada, através do Ministério das Minas e Energia, anunciou que iria, então, abrir uma discussão com a população, e hoje acabou suspendendo os efeitos desse decreto. Só para a gente fechar, então, essas decisões governamentais e também judiciais, lembrando que há também divergências dentro do próprio governo. O Ministério de Minas e Energia disse que vai abrir uma consulta pública para debater essas alternativas. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito dessa abertura para a discussão da população, que foi anunciada pelo Ministério. Mas também lembrando que a própria pasta deixou claro que é contra a liberação da área para mineração. E também a PGR, a Procuradoria Geral da República, afirmou que a decisão do governo de acabar com a reserva vai acabar aumentando o desmatamento na região. Opinião de vocês. Vamos começar por ele, já que paramos com o milanês. É, a questão sobre as divergências internas do governo é normal, porque é um assunto extremamente polêmico. E a questão da Amazônia traz realmente essa discussão sobre os impactos ambientais da mineração sobre a floresta. E eu volto ao ponto, assim, para talvez apimentar o debate, se for o caso, né? De que talvez, assim, muitas vezes a mineração tem... A parte de pesquisa mineral, ela tem um impacto ambiental muito pequeno, né? A parte, depois da definição de uma reserva, que se torne uma jazida para ser explorada, né? Que daí tem que ter toda uma regulagem e regulamento ambiental e todas essas questões também que o colega conhece bem. Mas são áreas, assim, relativamente pequenas. Claro, se o minério está perto da superfície, né? Aí que o impacto é maior, porque daí é a mineração a céu aberto, né? Que faz as grandes extrações, tipo o minério de ferro e de carajás. Entretanto, às vezes, o minério está em grande profundidade, né? A mineração, ela é subterrânea, né? Tendo um impacto bem menor, muito menor, sobre a cobertura vegetal, né? Isso também a gente tem que ser considerado. Agora, dentro desse aspecto, talvez, assim, dentro de um debate maior, a opinião de vários setores e especialistas, né? É fundamental para a formação de uma opinião geral para depois, então, talvez fazer a consulta. Eu acrescentaria aqui, por exemplo, que um dos receios é a invasão da floresta, todas essas questões. A gente pode conversar também sobre o que está acontecendo agora lá, que existem muitos garimpos, né? Garimpo é realmente um efeito muito danoso, sobretudo de ouro, que acaba colocando mercúrio na água. E isso nem se conhece direito, até porque, pelo que eu me informei, teriam três fiscais para toda essa área, o que é uma coisa, assim, bastante assustadora, né? Então, acho que o debate é importante, tem que ser conversado, tem que ser intenso, tem que ser intenso, porque o minério está lá, né? Como falou, né? Está lá, não vai sair de lá, né? E a gente pode desenvolver e pode apresentar tecnologias que impactem menos. E também, se é necessário tirar, se precisamos, né? Por exemplo, de cobre, de titânio, de tudo isso para a economia nacional. Como, às vezes, né, por exemplo, agora, tem o debate sobre fertilizantes, sobre fosfatos, que a gente só produz 2% de fosfato, talvez seja interessante a gente também termina-se para poder produzir o fosfato. Então, essa também tem que entrar na pauta. Manês, qual é a tua opinião, então, tanto a respeito dessa consulta pública anunciada pelo governo, como também o que dizem os ambientalistas e também parte do governo, né? Aí, como Ministério do Meio Ambiente, que é dizendo que vai aumentar o desmatamento. Sim. Bom, isso é uma coisa muito importante, porque uma coisa é a gente falar de Rio Grande do Sul, que em Minas, céu aberto, nós temos aqui, né? Rui dos Ratos aí e companhia. Que é uma mina muito mais danosa do que era... Ali, a mina de profundidade, aqui do lado. Faltou a cidade agora. São Jerônimo e... Sim. Calma a coisa. Era subterrânea. E a... Não, e a outra... Ai, meu Deus. Minha cidade... Tive várias vezes lá. Bom, mas, de qualquer forma, as minas mais antigas de carvão aqui, que eram de mais profundidade. O que é importante entender? A Amazônia é um lugar... Durante o período militar, a pessoa, para ganhar a terra na Amazônia, ele tinha que desmatar 80%. Isso causou um dano gigantesco. É um troço exatamente o inverso, né? Tudo de cabeça para baixo. Era uma... Então, as pessoas... O cara morava em Manaus, eu morei lá, então, eles iam lá, fim de semana, e destruíam, destruíam, destruíam. Porque ele queria ter uma fazendinha. E aí, a destruição, o que acontece? Onde tu abre uma estrada na Amazônia, tu diz, ah, mas é só uma estrada, não vai acontecer nada. A Amazônia é tão delicada, porque a maioria ali é arenosa, as árvores altíssimas são de uma delicadeza que elas estão intrincadas numa rede de trepadeiras que seguram as árvores. Quando tu abre uma estrada, começa a cair árvore para todos os lados e o troço vai indo embora. Morre tudo. É um troço absurdo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, botar qualquer polo de interesse naquela região significa trazer todo tipo de destruição. Se a gente conhecer a Amazônia, porque não é a questão nem de fazer bem ou mal a mineração, que isso existe também. Existe hoje tecnologia para fazer as coisas decentemente e existe para fazer a lação marco, que parece que não continua sendo coisa, porque o nosso judiciário parece que está liberando de indenização. Esses casos tinham que quebrar. Não interessa. Querer, sem querer, porque passou a mão, não interessa. Os responsáveis técnicos deixaram acontecer, sabiam, não houve nenhuma hecatombe, não houve, e se destruiu um rio que era quase intacto e destruiu uma região inteira. Isso não pode acontecer. Outra coisa, é importante frisar que as reservas indígenas são reservas socioambientais, porque os índios estão há 17 mil anos no Brasil e continuam tendo floresta intacta. Eles viveram lá 17 mil anos sem destruir. Diferente de nós, que estamos há 100, 200 anos na Amazônia e já estamos acabando com ela. Outra coisa importante de frisar é o seguinte, as pessoas dizem, mas é 80% da Amazônia. Isso é cérebro de quem mora, talvez, no Pampa. É 20% da Amazônia que está sendo destruída. Primeiro lugar, 20% da Amazônia é um perigo. Segundo, está sendo destruído exatamente onde começa o bombeamento de água, que é na zona atlântica. É o Pará, a zona mais desmatada, Maranhão. Então, se cortar a água aqui, não há sistema vivo que vá bombear uma água aqui, não vai, porque a cada 200 metros ela é rebombeada, a cada 200 quilômetros ela é rebombeada. Então, nós podemos secar e entrar em colapso a Amazônia inteira. Aliás, nos últimos anos, teve duas grandes secas na Amazônia que nunca existiu na história conhecida da Amazônia. Teve duas grandes secas. As espécies lá estão há milhares e milhares de anos sob umidade máxima o ano inteiro, temperatura estável o ano inteiro. Entrar em colapso na Amazônia, para vocês terem uma ideia, que é uma coisa importante, num hectare de Amazônia, em pé, a Amazônia prontinha, sem botar um pila, tu tira em castanha do Pará o que tu tira em carne, se tu desmatar, investir um monte de dinheiro, botar pasto, investir em gado, que não vai durar muito, porque o pasto não dura muito lá e o gado tem muitas doenças lá pelo clima. Tu tira o mesmo que tu tira em castanha do Pará. Então, isso é uma loucura. Só que onde tu tira castanha do Pará, tu tira guaraná, tu tira açaí, tu tira... Porque todas essas coisas estão intrincadas numa floresta de clímax, que é a Amazônia, que é o máximo de biodiversidade que a vida consegue. Então, significa o seguinte, nunca nenhuma agricultura, pecuária, nem outra coisa, vai produzir igual ao que está sendo produzido ali, sem investir um tostão. A coisa mais estúpida, nós temos a maior produção de orgânicos do mundo sem fazer nada, é só coletar. E nós estamos destruindo para botar produções estúpidas, cheias de química, envenenando os rios lá. Se falasse muito bem, eu fui num congresso de medicina tropical em Santarém, anos atrás, onde tinha uma fundação que vinha a gente do mundo inteiro, nas férias, médicos, operar pessoas deformadas, porque toda Santarém, todo o rio ali, todos os ribeirinhos, estão deformados por causa de mercúrio, tudo mutagênico, nasce com os pezinhos para cá, tudo errado. Então, os caras vêm operar a gente assim, essas pessoas não aparecem, eles não existem, entende? Eles vivem na floresta, não interessa a gente, que era completamente feliz e saudável, e por causa dos garimpeiros, etc., que põe uma quantidade enlouquecida de mercúrio na água, isso está mutando, não é só ser humano, está mutando peixe, está mutando planta, porque o mercúrio é mutagênico para qualquer um. Então, tem perigos, tem coisa, e outra aí, depois Santarém é uma cidade maravilhosa, fora esse problema dos ribeirinhos, que iam lá se operar. Perfeito. Vamos entrar, então, nessa área de proteção ambiental, para o público saber mais sobre ela, para ele ter a dimensão, porque a gente sabe o porquê da polêmica, mas a gente não sabe, só os especialistas é que tem a dimensão. Então, são quantas terras indígenas que tem ali, quantas unidades de proteção, um pouquinho mais aprofundado, então, sobre a área ali. Tem duas terras indígenas, e tem sete áreas de preservação, sendo que dessas sete áreas, três são totais, e outras quatro, talvez, por alguma alteração do futuro, poderiam ter dentro do seu plano de manejo, a mineração incluída. Agora, também, eu posso colocar aqui, aí eu vou ter que, para gerar o debate, também insistir um pouco, que é claro, que o garimpo é devastador. Isso é muito importante, essas áreas, as informações que nós recebemos, é que tem muito garimpo. E esse garimpo é devastador, isso aí é uma coisa que é extremamente danosa, e fica num lugar isolado, às vezes não muito grande, mas vai fluindo pelas águas, e as pessoas lá, que moram nos silvículos, moram na floresta, acabam consumindo, e já o colega deu um excelente exemplo. Agora, nós também temos que pensar, e eu também vou insistir um pouquinho, que a mineração, ela tem uma tecnologia moderna, porque não é só aqui no Brasil, ou só na floresta, mas é no mundo inteiro, a necessidade da sustentabilidade. Então, a gente tem, nas imagens, tudo aquilo que foi feito no passado, mas existem tecnologias modernas, em que a gente pode usufruir das nossas riquezas minerais, sobre certas condições, sobre certos contratos, certos acordos, e certos cuidados. Isso, é possível de ser feito. Então, eu acho que, nesse sentido, a preservação ambiental, ela é fundamental, a sustentabilidade, ela é fundamental, e eu digo isso para os formandos em geologia, em geografia, os meus alunos, que eu cresci, há 40 anos atrás, o problema ambiental não existia. A gente jogava tudo pela janela, dando um simbolismo, e agora as coisas não são mais assim. E precisam realmente de certos manejos e tecnologias que são possíveis de ser feitas. mas isso é um debate bem interessante, bem espinhento, mas que eu acho que é fundamental para continuar. Acho que são muitos casos de mineração ali, eu tenho o dado aqui do Departamento Nacional de Produção Mineral no Estado do Amazonas, só nesse ano, 93 pedidos de exploração de minérios protocolados na superintendência do departamento, e no ano passado foram 229 pedidos formalizados, isso aqui é formal. Agora, uma coisa, são duas coisas, a gente tem que analisar a situação toda, como ele muito bem disse, porque posso ter o sistema mais limpo de mineração, mas se, para eu ir até lá, eu vou criar uma estrada que vai destruir o resto e vai levar tudo que é tipo de picaretagem para lá, inclusive, por exemplo, hoje, Santarém é uma cidade destruída, um prostíbulo, e era um lugar maravilhoso há pouquinho tempo atrás, porque a Cargill, uma empresa, negocia a grande parte da soja no mundo, fomentou na Amazônia para economizar dinheiro em estrada com caminhão, botar a soja na Amazônia para carregar de barca que eles ganham mais, e fez um porto em Santarém que destruiu Santarém, entende? Então, é muito fácil, uma empresa consegue... A Amazônia não tem lei, como é que, se nós, enquanto nós não tiver, a minha opinião, as minerações da Amazônia, modelo mundial, todas, não pode abrir mais nenhuma, porque nós temos que, primeiro, eu quero ver a da Paranapanema, que era uma vergonha, como é que está agora, quero ver... Porque se nós temos tecnologia, o fato, o mercúrio sai caríssimo, o mercúrio sai caríssimo na Amazônia para o garimpeiro, ele precisa do mercúrio para separar o ouro, e aí ele aquece, e o mercúrio, ele inala e se mata, porque é o troço mais tóxico que tem para inalar mercúrio, e ele aquece, o mercúrio volatiliza, fica o ouro. Qualquer idiota faz um funil, resfria e recupera o mercúrio, e nem isso se faz, quer dizer, num país que se põe toneladas de mercúrio na água, que é caríssimo, e mata pessoas, plantas e animais, que poderia ser recuperado com uma ação pequena, não pode minerar enquanto não resolver esse tipo de coisa, porque é o próprio cara que está sendo explorado, o próprio garimpeiro, seja qual for a porcaria que ele está fazendo, ele está também se matando, e perdendo o dinheiro dele, então é um insenso total. Eu acho que aonde, com inserções corretas, estudado necessariamente, como eu disse, mineração, ela espera quantos anos precisa usar, porque a riqueza está ali, quando nós tivermos a tecnologia para usar de forma totalmente segura o carvão, bom, aí vamos investir. Aliás, essa tecnologia já existe nos Estados Unidos, e os chineses estão comprando e usando nas novas coisas, só que aqui, a gente acaba de sair por aí também oferecendo carvão para queimar, ou seja, estamos oferecendo o sangue de vocês, porque os metais pesados que são liberados na água, no ar, etc., vão ser consumidos por nossa população. Bom, e só para quem é leigo entender, agora antes da gente ir para o intervalo, rapidamente, quem é leigo não consegue imaginar muito bem assim, afinal, o potencial é tão grande assim, o potencial de extração lá na Amazônia, a ponto de chegar nessa insistência do governo, quais são os minérios que seriam explorados lá? Bom, a reserva, a Renca, que é o nome de Reserva Nacional do Cobre Associados, talvez as mesmas ocorrências de Cobre, porque ela tem ouro, ela tem titânio, ela tem manganês, tem ferro, quer dizer, já era conhecida desde a década, final da década de 60 e início da década de 70. E assim como tem lá, tem por toda a Amazônia, que são as áreas chamadas pré-crambrianas, muito antigas, que geram esses afloramentos, dessas rochas com potencial monstruoso para se deixar, por isso que o colega falou bem das áreas indígenas, tem que deixar lá preservadinho. Agora, tem, essa é a minha parte, tem muitas vezes que a gente refletir sobre alguma exploração racional, sustentável para alguns casos, eu acho que é bastante debatido. A lei ambiental? Teremos que ir para o intervalo agora, bem rapidinho. Envie a sua pergunta enquanto isso, eu acabei de receber aqui as perguntas que recebemos agora e já depois do intervalo traremos para os debatedores. Envie a sua também, a gente já volta. E voltamos. Uma área rica em cobre e outros minérios com grandes reservas naturais e terras indígenas é o foco do debate de hoje. Estamos falando da Reserva Nacional de Cobre e Associados, a Renca, que fica no noroeste do Pará e que ainda está no noticiário, não só nacional, mas mundial, após a decretação da sua extinção pelo presidente Michel Temer e agora, pouco depois, também a suspensão desse mesmo decreto. Para discutir isso, são nossos convidados hoje aqui, o diretor do Instituto de Geosciências da URGS, professor André Sampaio Mechias e o biólogo e presidente da Agapan, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, Francisco Milanese. Lembrando que o programa é transmitido ao vivo no site da TVE e você pode participar pelo WhatsApp 984516352. Envie a sua pergunta, a sua opinião para trazermos aqui para os debatedores. Inclusive, inicio o bloco com as perguntas dos telespectadores. Aqui é a Veridiana Roedel, 28 anos, bióloga de TAPES. Falamos na mineração da Amazônia, mas no nosso estado também estamos sujeitos aos impactos da mineração, visto estudos já realizados para implantação no município de Caçapava do Sul, na bacia do rio Camacuã. Falávamos disso anteriormente no intervalo. Qual a perspectiva disso com a relação à extração do zinco, cobre e chumbo? A Veridiana pergunta. Esse projeto que tem nas minas do Camacuã, ele é um projeto que envolve já uma nova tecnologia que não tem as barragens tão temerárias, depois de Mariana, as barragens para os rejeitos, que é uma outra forma de lidar com o rejeito, porque é projetada uma extração a céu aberto e a obtenção da água que vai ser canalizada do rio Camacuã também foi bastante polêmico, mas é uma porcentagem ínfima em relação à vazão do rio que é usada para fazer a mineração. É uma mineração a seco, é uma mineração mais cara, é uma mineração que tem poucas minas novas que estão utilizando no mundo e é um projeto que está em debate com a comunidade e particularmente eu sou favorável a essa extração, acho que a gente está precisando de zinco, acho que a gente está precisando desses elementos e é obviamente que o chumbo assusta. Então, esse é o grande ponto delicado do processo, mas eu acho que a empresa, né, Votor Antimetais, ela está atuando de forma a tentar dividir com toda a comunidade, com todos os órgãos ambientais também essa extração. Certo. E tu, Milanese? A Votor Antim, não só aqui como em várias outras partes do Brasil, faz destruições gigantes, inclusive ela era proprietária dessa celulose que põe em risco a existência de Porto Alegre constantemente usando cloro no seu processo e não abriu mão, nós tentamos negociar, a HPA tentou inclusive fazer propaganda dessa celulose de Guaíba, que agora está com problemas sérios, né, que nós anunciamos e todos os anúncios da HPA, desde que se chamava Borregar, sempre aconteceram, infelizmente. Então, a Votor Antim resolveu duplicar na época, antes da atual proprietária, resolveu utilizando o dióxido de cloro, tirando o cloro, mantendo o cloro, que nós sugerimos que fosse peróxido ou que fosse ozônio. Então, mostra bem claro que a tecnologia melhor e segura que seria, ainda mais por uma celulose do lado de uma capital, que é uma coisa absurda, não foi usada e foi feita a quadruplicação sem isso, já deu vários acidentes com internação de vários, mas isso são acidentezinhos. Quando vem um acidente de verdade, nós vamos pagar com muitas vidas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós, a mineração, uma coisa importante de novo, tem que ser feita com a tecnologia, concordo plenamente com o colega. Agora, o rio Camacuã, que é um dos mais bem preservados e a água, que é realmente a riqueza mais importante nos próximos anos, não pode sofrer risco, porque alguns metais pesados em quantidades partem por milhão e partem por bilhão na água, isso é uma coisa assim, indetectável, quase, fazem mal para as populações que bebem. Então, nós estamos bebendo hoje uma coisa que nem sabe o que é. Hoje está se acabando o ciclo, embora tenha gente investindo, do agrotóxico. O agrotóxico vai acabar em poucos anos ou vamos acabar nós, porque estamos ficando estéreos, com cânceres, com autismo e várias outras doenças provocadas por agrotóxico. Então, nós temos um momento que nós temos que exatamente rever, porque a lei ambiental tem uma coisa muito legal, nenhuma coisa tem garantia. Uma empresa existe há 100 anos a lei produzindo. se fizer um estudo e ver que não dá, tem que fechar a empresa e acabou, não existe direito adquirido ambiental. Então, nós temos que rever as minerações da Amazônia, fazer elas funcionar bem e eu tenho uma lei interessante que eu proponho aqui, aproveitando a TV, uma lei que eu proponho para algum deputado, senador, lançar. É uma lei bem simples. Para oferecer bens públicos do Brasil, seja para privatizar empresas brasileiras, gaúchas, ou o que seja, ou seja, para entregar minério brasileiro, eu posso propor, eu o administrador, o presidente, o governador, o que for, desde que isso só aconteça na próxima gestão, porque aí nós não vamos fazer com interesse de vender a casa para comer e depois ficar sem nada, como nós estamos fazendo. Então, se eu vou botar os bens públicos à disposição, eu não posso usufruir do dinheiro dele, só o próximo gestor. Milanesa. Aí cria um equilíbrio. Tá certo. Vamos para a próxima pergunta que a Cíntia... Não ia ser Salomônica isso? A Cíntia, antes até, queria pedir desculpa para a Veridiana, que eu lendo melhor teu sobrenome, Veridiana, eu acho que eu pronunciei errado, acredito que seja Roedel, né? Tu me desculpa se eu pronunciei errado, mas eu lendo melhor aqui, acredito que seja Veridiana Roedel. Agora, a Cíntia, de 52 anos, aqui de Porto Alegre, pergunta, a quem interessa a exploração da mineração? Afinal, é uma pena que não se pense no coletivo. E aí eu já emendo com a pergunta da Cíntia, a minha própria pergunta aqui, porque citaste antes a questão da fiscalização que é muito grave, que há poucos fiscais lá, e eu tenho aqui a posição do chefe de fiscalização do Departamento Nacional de Produção Mineral no Estado do Amazonas, que é o Valério Grando, e ele disse assim, que a mina é uma atividade bem localizada e que o desmatamento é feito uma vez só. Então, por isso, ao contrário da atividade agropecuária que está sempre em expansão. Essa é a opinião dele. Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês a respeito disso e também já respondendo a pergunta aqui do telespectador, afinal, interessa a quem essa exploração? Bom, então, a exploração pode ter vários objetivos. Então, a gente estava comentando como já foi falado aqui, se você tem uma deficiência, por exemplo, em potássio, que a gente tem uma deficiência em potássio, nós temos poucas minas de potássio, importamos potássio que precisamos de potássio, obviamente, para nossos plantios. Então, aí, se tem uma jazida de potássio, estrategicamente, ele é muito interessante porque você vai fazer a produção de um bem mineral que precisa para o país que é deficiente e que importa. Então, na medida em que você tem uma distribuição dentro do mercado interno, você já minimiza os aspectos de importação, e você tem a perda de divisas. Então, esse é um ponto também. E isso pode ser facilmente verificado para qualquer bem mineral através do anuário mineral, que está disponível pelo Ministério das Minas e Energia, de qualquer bem mineral. Então, o interesse é esse. Claro, obviamente, que empresas privadas que ganham a concessão visam o lucro. Ninguém aqui é ingênuo que não vai ter o lucro. E elas também visam o lucro, mas elas também distribuem impostos sobre os municípios, sobre toda aquela área que vai ser extraída, todos aqueles municípios que estão ali. Então, tem uma compensação. Mas esse chefe, ele minimizou os efeitos lá. Ele disse que os efeitos vão ser só locais. É. Ele disse sobre a mata, aí que começa o equívoco. Esse é o debate aqui que nós temos falado. Ele fala sobre as duas ameaças, que é o desmatamento e a mineração. É, porque existe a mineração em si, que é um projeto que foi falado antes da pergunta, que é o projeto Camacô, por exemplo, que é uma área que não chega a 400 hectares confinada, essa área de 400 hectares, ela não é nada perto de uma devastação que se corta a madeira, vende a madeira, faz lá a plantação, que é aquela devastação das últimas décadas da Amazônia que talvez se consiga frear. Especialmente acelerada pela introdução do soja, né? É, então isso aí é realmente muito mais devastador que um projeto. Mas é devastador em termos de cortar a mata. O problema é o seguinte, que a mineração, o custo social dela, que é muito grande, ele se dá geralmente através de contaminações. E toda a contaminação que pode ir seus resíduos, né? da mineração, ela acaba indo drenando para a água. Seja isolada ou não, ela drena para a água. E essa água vai alimentar pessoas e tal. Então, o problema da mineração não é realmente foco. Está correto quando diz essa questão que ela em si, em termos de floresta, ela... Agora, por exemplo, se eu botar uma atividade, como é que funciona uma obra grande na Amazônia? Amazônia, de novo, aquele universo de verde. Tu leva uma atividade, tu leva dois mil, cinco mil funcionários para implantar. Quando tu implanta, aí tu leva duas mil, cinco mil prostitutas, em geral, crianças, tráfico, é um troço horroroso, tu cria uma cidade de prostitutas para atender aqueles milhares, isso são todas as obras, é a coisa mais triste do mundo, para atender aqueles milhares de homens que são levados do Nordeste, em geral e tal. Então, e aí começa um trânsito, uma cidade, todas as coisas e leva lá para dentro. Aí os índios ao redor todos são cooptados das formas piores possíveis. Então, quer dizer, eu acho que essa é uma reserva pequena em relação à Amazônia, não há por que se precipitar, fazer um debate público em 120 dias, como foi proposto pelo governo, é o maior cinismo. Alguém de vocês tem dinheiro para ir até Brasília debater? Eu não tenho. Quer dizer, não vai se ouvir ninguém, vai ouvir quem eles querem. E a gente tem visto, inclusive, que a própria lei ambiental, que foi uma grande esperança, a resolução número um do Conama, que instituiu o estudo de impacto ambiental e o ZEI, as rimas, foi uma frustração, porque todas as consultas públicas que se fazem sobre a rima, nada acontece. As pessoas mostram, olha, vai acontecer isso, 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 e no final, ouvimos a população, não mudamos nada. Então, é um poder desproporcional, os interesses que estão por trás contra as pessoas que não têm interesse nenhum, porque eu não ganho nada não fazendo mineração na Amazônia, mas fazendo, dá dinheiro para muita gente. Infelizmente, o nosso programa já está na reta final, eu vou ler, então, só mais uma pergunta e peço a brevidade, então, dos participantes para a resposta. e já também pergunto aqui para a gente fechar, falando da importância da floresta amazônica para o planeta, temos dois especialistas de peso aqui que com certeza vão saber dimensionar, a gente viu a repercussão aí, até na CNN foi repercutido aí e criticado. O Roberto, geólogo de Porto Alegre, pergunta, vocês esperam alguma reação internacional com uma suspensão de financiamentos, por exemplo? a Noruega em junho cortou mais de 100 milhões de ajuda ao Brasil por causa do desmatamento. Então, fechando, levando para a esfera internacional. É, com certeza, com certeza a mira da Amazônia, os olhares internacionais estão sobre a Amazônia, por causa de todos os aspectos que o colega colocou. Isso é inegável. Então, por isso é que é muito importante esse debate dentro do ambiente democrático e dentro do ambiente onde tenha um governo legítimo, um governo eleito, com a participação de todos os segmentos para a construção coletiva de alguma alternativa que seja viável, porque, por exemplo, precisamos tirar titânia dali, precisamos de titânia estratégica. Então, tá, então vamos fazer todo esse debate. Como é que vai ser esses todos os detalhes? Isso eu acho que é fundamental, mas nunca abandonar a mineração com base em coisas que aconteceram no passado. desculpe, só para... Eu acho espetacular o fenomeno, quero te agradecer porque eu acho que é exatamente isso. Uma sociedade não pode ser cínica se ela usa, mas isso não quer dizer porque nós somos exportadores de minério. Nós somos exportadores do soja que está matando o solo brasileiro, envenenando os brasileiros e nós estamos exportando soja para alimentar pobres na China, entendeu? não é nem pessoas. Então, a gente tem que pensar muito bem, a sociedade tem que decidir, mas eu quero tomar agrotóxico na água, eu quero tomar metal pesado na água para coisas... Bom, isso é uma razão, uma mineração muito importante sem a qual não se desenvolve o resto das atividades, a riqueza brasileira e o bem-estar dos brasileiros, perfeito. Não, isso é uma... Não vou demonizar a alumínio canadense, a Alcã, mas é uma Alcã que vai vir aqui, como ela põe em risco a Jamaica, no Brasil, um pouquinho de pressão dos ambientalistas, ela melhorou um pouquinho, na Jamaica não tinha tratamento nenhum, até uns tempos atrás, quando eu visitei a mina lá no meio da Jamaica. A Jamaica só tem turismo, imagina uma mina no meio da Jamaica, quando explodir aquele negócio, vai acabar com a ilha. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, concordo com ele, nós temos que pensar, não há dúvida que eu acho que essa reserva é desprezível para a Amazônia, é só muito significativa para interesses pessoais e empresas e corrupção. Eu acho, de novo, eu acho que um governo, se ele vai autorizar uma coisa, ele não pode usufruir dela, porque senão eu vou pegar e governar comendo a minha própria casa, eu vou vender todos os bens públicos, aliás, isso já aconteceu uns anos atrás no Rio Grande do Sul, o cara vendeu telefonia, vendeu tudo, entregou para transnacionais e ainda fez uma negociação da dívida que aumentou 80% a dívida, então, aí explode sempre no governo que vem depois, isso não pode acontecer, então, se eu vou vender uma coisa, tudo bem, mas vamos pagar para o próximo, porque aí eu vou pensar duas vezes, porque eu não vou comer a própria casa, aquele cara que vende a casa para comer e depois fica sem casa e sem comida. Bom, para finalizar então, a Ana Freitas, gostaria de agradecer a oportunidade, que debate maravilhoso e esclarecedor, obrigada Ana. Eu também vou agradecer aos nossos debatedores, infelizmente, o tempo passa muito rápido, haveria muito a ser falado ainda sobre a floresta amazônica e todas as suas riquezas, ela que é a maior reserva natural do planeta, né, milanesa, e tivemos aqui com dois especialistas que inclusive conhecem a Amazônia, isso é muito importante, né, para tratar do assunto, inclusive morou lá, né, milanesa? Regula o clima planetário, agradecer a TVE, que é a única TV que faz, a única TVE que faz debates com profundidade de verdade. Mesmo a gente, obviamente, não pode acabar com um tema tão complexo, mas acho que deu para desenvolver e as pessoas puderam entender parte da complexidade, né, TVE faz isso. Muito obrigada, obrigada também pela sua audiência e participação. A seguir temos o Jornal da Cultura, uma boa noite para você. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto